Fala galera, na semana passada a gente fez uma videoaula ensinando a tocar a música Quase Sem Querer da Legião Urbana E hoje a gente vai tocar ela inteira pra vocês verem como fica essa junção das partes, beleza? Agora é diferente, tô tão tranquilo e tão contente Quantas chances desperdicei, quando que eu mais queria? Era provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém Me fiz em mil pedaços pra você juntar E queria sempre achar explicação do que eu sentia Com o caído fiz questão de esquecer Que mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira Mas não sou mais tão criança Um ponto de saber E já não me preocupe se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê E eu sei que você sabe quase sem querer Que eu vejo mesmo que você Tão correto e tão bonito O infinito é realmente um dos deuses mais lindos Eu sei que às vezes uso palavras repetidas Mas quais são as palavras que nunca são ditas Me disseram que você estava bem Eu sei que você não sei se você não sei o que você está Obrigado.